Então, galera Agora nós vamos fazer o jogo da multiplicação Quem foi o último mesmo? O Rodolfo, né? Agora vamos para a multiplicação Qual o número multiplicado Por qual o número da 560? Fala para a minha cor Fala para a minha cor Fala para a minha cor Eu acertei Agora fala em outro para a minha Não, não é todo mundo Vai, Sofia Vamos, Sofia 38 mil Qual que é? Obrigada Tem certeza? Tem Tem Ai, eu vou parar 2 mil 50 vezes Ah, perfeito Minus 6 Fala para a minha cor Fala para a minha cor É, eu vou parar Qual? 5 vezes 40 3.800 3.800 É É esse? É 2.800 E 56 E que foi, Yuri? Você quer responder? 56 5.000 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 Só aqui, ó Vem 5.600 Ah, tá Desculpa E esse aqui E 200 E 200 Se você for atenção Alguma coisa aqui Porque aqui É um número Ele tá, ó 38 3.800 3.800 3.800 Não deu pra entender ainda? 38 3.800 3.800 3.800 1 10 Ó, tá vendo? Não? Deu pra entender? Olha só Deixa eu falar Coisa Não dá pra brincar com vocês, não? Não Não Eu tô falando Até do Do estado normal Olha aqui, ó 38 38 É 38 É 1 1 vezes 38 Não é? 380 Não é mais 1 É 10 Porque aqui, ó 380 10 vezes 38 3.800 10 vezes 38 Não 380 Deu pra entender, gente? Só um Só um Utilizado a mais O zero Agora enviar Resposta Viu? Tá certo Não gostei Ih, meu Deus do céu Tudo choque, gente Meu Deus do céu Vamos para a aula de arte Livre do céu Abre a porta pra ti, por favor Lógico Viu? 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 Obrigada. Fácil. 53. Fácil. O que a gente quer fazer? O que a gente quer fazer? Só porque não tem nem a Silvia, o que a gente quer fazer? Vamos lá, galera. Deixa eu botar lá no... Vamos lá, para poder compartilhar. Galera de casa, livro de arte, página 53, vamos lá. Vamos falar sobre os primeiros instrumentos musicais. Vai ser a atenção. O que as mulheres representadas nessa imagem estão fazendo? Só para o instrumento. Qual instrumento musical você toca ou gostaria de poder tocar? Rodolfo, você vê para frente. Legal, mais alguém que fala? Fala, Yuri. Não queria aprender a tocar nada? Não. Fala, Rafa. Só um momento. Um de cada vez. Legal, mais alguém? Não, legal. Fala. Detalhe de pintura do mural. Vamos lá, galera. É a revista de 1425 a.C., que representa as mulheres tocando instrumentos musicais. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. A música está presente... Deixa eu liberar aqui. A música está presente na vida dos seres humanos há milhares de anos. Sabemos disso por meio das pinturas espéteis e dos objetos sonoros feitos de osso, chifre, concha e pedra, encontrado nas escavações arqueológicas. A flauta foi um dos primeiros instrumentos musicais criados pelo ser humano. As flautas mais antigas datam de 35 mil anos e eram feitas de osso de urubu, meninas. Meninas... Feitas de osso de urubu por cerca... Por volta de 35 anos encontradas na Alemanha. Gente, deixa a tia ler, vamos para a conversa, vamos parar, vamos, comentário. Entre as civilizações da antiguidade de que temos registros da presença da música, então, a Mesopotâmia, estão a Mesopotâmia, a Egípcia, a Indiana, a Chinesa, a Grega e a Romana. Além dos instrumentos musicais encontrados, há muitas pinturas e esculturas que indicam que a música era importante para esses povos. Olha aí, detalhes de mosaico de 2.600 a.C., em que o homem aparece tocando arpa. Fotografia de arpa de 2.500 a.C., encontrada no sul do Iraque. Fala, amor. Fala, amor. Fala, amor. É, exatamente. Fala. 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 Foi, gente. Foi, gente. Fala, amor. Vamos lá, gente. Na civilização do Egito Antigo, na África, havia diversos rituais em que a música desempenhava papel central. Há registros de músicos tocando em cerimônias religiosas, profissões e rituais cúnicas. Os egípcios desenvolveram vários instrumentos musicais, como a arpa, a laúde, lira, tampete, flauta, sambor e cistro, um tipo de chocada, de chocada, de música. Detalhe de pintura de mural egípcia, datado de cerca de 1480 anos antes de Cristo, que representa mulheres tocando instrumentos musicais. A gente vê mais as mulheres, não é? Fotografia de cistro, edicto. Detalhe de relevo em pedra por cerca do século XIII antes de Cristo, que representa uma pessoa tocando cistro. Também parece uma mulher, não é? Pelo formato do corpo. Na China antiga, a música era considerada essencial para a vida das pessoas. Os sons para os chineses estavam relacionados às cores e ao sentimento. E a música era considerada tão importante que havia um departamento do governo bem conhecido pela educação musical. Entre os instrumentos musicais comuns na China antiga estava o xiao, tipo de flauta, de bambu, e o quim, tipo de citarra. E a pipa, instrumentos de corpos. Representação de pessoas tocando pipa. Estrutura de cerâmica feita na China no século XVI. Tem que uma coisa que me dita profundamente. Se é o talento, a gente diz assim, ó. Quer ter um comentário? Não dá, gente. A amiga, para o braço levantar, a verdadeira que eu lia o primeiro parágrafo. Fala. O que é cifra? Cifra é um tipo de instrumento. Estou sentindo, Pronto. Olha, o que é cifra? É como se fosse um violão, ó. Aqui está parecendo como se fosse uma lira, ó. Tá, vamos lá, gente. Estudar a história da música é uma maneira de conhecermos mais sobre os diferentes povos e pinturas. Para os chineses, por exemplo, a música era uma maneira de encontrar a paz. Até hoje, para a gente, é assim, né, gente? Quando a gente vai se estressar, ouve uma música, a música traz para animar, traz para alegrar, traz para interesse, traz para consolar a saudade, né? Agora, no comercial, eu vou dar quatro fichas para cada um. Cada comentário vai ter que botar uma ficha aqui. Quando acabar a ficha, o cara vai falar. Nicole vai querer 30 fichas. Menino do céu! Fala, Nicole. Cris. Você está vendo o cara? Você vai vender, né? O ciente. Vamos lá, gente. Fala, menina. Só que mais ou menos eu vou querer falar mais alto, porque você é a primeira a falar, e isso você não percebe. Fala assim, você sente que quando eu termino de falar alguma coisa, você fala mais alto, porque você é a primeira a falar. É isso, até se as amigas estão falando que é verdade. Aí você não está falando para o pessoal, para o seu mal, não. Está falando para o seu bem. Porque tem coisas que a gente pode aparar as arestas, sabe? Melhorar. Mas não é você, a Lara, como tem outras coisas que a gente não fala, parece que está agredindo. Você está querendo ajudar, é uma crítica construtiva, para se tornar uma pessoa melhor. Mas parece que está... É porque você não percebe, bebê, o que você está fazendo. Mas quando a gente fala para você, é para você tomar para você perceber e mudar. A gente não está falando para o seu mal, não. Vamos lá. Na Grécia Antiga, a música era considerada essencial para o desenvolvimento humano. Por isso, nas escolas gregas, ela era disciplina obrigatória entre os instrumentos musicais usados. Na Grécia Antiga, estavam liras, pisaras, arpas, alaúdos. E é uma coisa de coisa, não é? Olha aí, olha aí. Aqui, pintura em placa de angila, feita em 500 a.m. de Cristo, representando uma pessoa tocando diálogo. Olha aqui, olha. Aqui já é um vaso de cerâmica do século IV a.m. de Cristo, que representa o deus apó... O tocando Cipara, aqui é Cipara. E a escultura de angila, do século IV a.m. de Cristo, que representa a deusa Sibéria tocando pandeiro. Ela é do pagodinho. O povo romano praticava música em suas cerimônias religiosas, banquetes, jogos, desfiles, confeições esportivas e lutas de gladiadores. A música servia para animar e divertir tanto pequenos grupos de pessoas como multidões. Os instrumentos musicais mais comuns na Roma eram Cipara, a lira, a trombeta, o corno, uma trompa, né? Não é corno não, tá? Aonde é corno? Eu, hein? Símfano, que é o tamborim, os cimbalos, pratos de metal, é aquele que... Não tá, Nuno? Tíbia... Vem falando de osso! Tipo de flauta, semelhante ao diálogo. Ciringe, que é a flauta de pan, e órgão hidráulico. Tipo de instrumento de teclado que é acionado com a força da água. Você já riu, gente, o órgão de... Diga... O que tem aqui, hein? Por exemplo... É, não é, Zé. É, não é, Zé. É, não é, Zé. É, não é, Zé. Vamos lá, Zé. Nós temos aí as imagens do mosaico romano feito no século I, que representa um homem tocando o órgão hidráulico e o outro homem tocando o cornu, a trompa. O outro homem tocando uma mulher do carazal. Detalhe de afresco do século I a.C., que representa um tocador de ciríngia. Falta de pan. Você já viu a falta de pan, Zé? Sim, gente, sem prazo. Na época de vocês não tinha, não. Na minha época que tinha lá. Esse de um, não. Esse é um de bambu. Eu tenho muito. Já tem muito. Vamos, gente. Sim, Valor. Ei, gente. Romanos feito no século I, que é aquele pratinho, né? Que hoje em dia é um pratão. Tipos de instrumentos musicais. Os instrumentos musicais podem ser construídos de diferentes maneiras. Sua classificação é determinada de acordo com o som que cada um reproduz. Cada um produz. E é dividido em cinco grupos principais. Ideofone, membranofone, cordofone. É cordo, tá? Não é cordofone, não. Aerofone e eletrofone. Por exemplo, um instrumento de sopro é chamado de aerofone. Porque contém um tubo por onde o ar é assoprado, passa, onde o ar assoprado passa e produz o som. Leia a seguir um pouco mais sobre esses grupos. Olha aí, ó. O idiofone, os idiofones são instrumentos de percussão que produzem som pela vibração do próprio material de que são feitos. São exemplos de instrumentos fisiofônicos. O reco-reco. Alguém já viu o reco-reco? O sino. O agogô. Prato de chocalho. E castanhola. Declas castanholas. O som dos cordofones é produzido pela vibração de uma ou mais cordas tensionadas para fazer a corda vibrar. Ela pode ser beliscada, percutida ou friccionada. São exemplos de instrumentos cordofônicos. O violão, o violino, o berimbau, o alaúz e a arca. Membrafones. Os membrafones são instrumentos de percussão que produzem som com a base de vibração de uma membrana esticada sobre uma caixa de ressonância. São exemplos de instrumentos membrofônicos. A timba, o bumbo, o timbano, o cabuleté e alfaiá. 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 Eletrofones. São os eletrofones. São instrumentos musicais que dependem da eletricidade para produzir o som. São exemplos de instrumentos eletrofônicos. O teremim. Teremim, você escutou sobre teremim, não é? Você lembra? Que era um negócio que faz um monte de barulho. Bateria eletrônica e sinalizador. Sinalizador. Aqui também, ó. Sintetizador. Tem alfaiado também, né, gente? Guitarra também. Aerofone. Qual é que 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 é um instrumento? Faz aqui. Tá, agora vamos lá. Aerofones. os aerofones são instrumentos de sopro nele o ar é soprado dentro de um tubo vibra e produz o som são exemplos de instrumentos aerofônicos a clarineta, o saxofone a trompa, órgãos de tubo gaita, de folio a carina ocarina e flauta doce porque a lição dela é muito é fala é isso aí parece, né aqui, ó vamos produzir uma flauta d'água não vamos poder agora o que eu vou fazer com vocês? eu tenho a hora eu tenho Obrigada. 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 Alguém só voltou agora. Quem foi? Não, vai desenhar um diferente musical que eu acho que é muito potencial na discussão de livro. Ah, desenha um pandeiro, um violão, uma guitarra, um... um berimbau. Obrigada. 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 Sim, sim. Chega. A tarde fala aqui, ó. Obrigada. Aqui, ó. Essa aqui tá legal, olha. Bem mais fácil com essa aí. Aqui, ó. A Lira. A Lira. Chega, gente. Vamos falar só de grifagem. Fala, Fira. É. Fala, Fira. 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 Vai cantar. Ei, ei. Chega. Quem toca violão aqui é você. Você tem que fazer. Fala, Fira. Fala, Fira. Nicolinha, vai. Vai, silencia-se, por favor. Fala. 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 Fala, Fira. Fala, Fira. Fala, Fira. Fala, Fira. Fala, Fira. Vou colocar no grupo joguinhos, tá? Obrigada. 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 Tchau. 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 Biloquê. 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 É biboquê, né? É, a gente parla Biloquê, é de pediatra, mas é biboquê. Ficou. O que é isso? 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 Oi, o que é isso? 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 Aham! Ficou legal! Arrasou! Parabéns, Yuri! Ele pode guardar material. Oh, meu Deus! Sem histórias. Olha o Jesus. Ele conta as coisas da vida. Conta a história da vida, do que viveu e do que não viveu. Igual umas histórias que contam aqui meio mirabolantes, sabe? Não, tem gente aqui que fala assim, ó. Se eu falar assim, olha, existe uma veca roxa. E, tia, lá em casa tem veca roxa. Olha, existe uma maçã preta. Tia, lá em casa tem uma maçã preta. Olha... Se eu falar assim, gente, existe uma boneca de vidro... Não, a minha avó fez uma boneca de vidro pra mim ontem. O que foi esse raio? Ai, aquela culpa perdida! Você é tão boba que nem de você eu tô falando! É boba! Ela é... Ela é... Ela é... Ela é... Eu tô falando de você, menina! Tá vendo, Clara, quando eu falo que ela tem baixa estima, que tudo de ruim ela puxa pra ela? Ela é... Eu só fiz um comentário, por favor! Eu tô falando de você, menina! Tem uma... Oi, fofoca! Acabou, Pedrinho? Falei! Quer que você dê uma olhada? Show, meu amor! Arrasou! Tenho uma olhada, amor! Já fondeu! Tchau! Tchau, meu amor! Tchau! Tchau, meu amor! Tchau, meu amor! Tchau, meu amor! Tchau, meu amor! Eu? Eu falei nome? Eu não falei nome, eu falei de ninguém. Eu não dei nome de ninguém. Então, eu estou copa aí. Eu não falei nome pra ninguém? E, gente? Eu falei o seu nome? Eu falei nome de alguém, eu falei... Falei. 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 É, por exemplo, o gato. Eu lembro. Desculpa aí. Falei. 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 Obrigado. Obrigado. Vou gravar o que eu estou falando. Eu estou falando para mim que não falou. Eu vou pegar e vou mostrar. E de matemática. E no regresso. Ela só falou que ele entrou até ela falar assim. Gente, a aula de matemática foi um jogo. Eu estou... Eu estou falando. Eu estou falando. Tchau, Léo, até amanhã. Tchau, Léo, Deus abençoe vocês, meus amores, até amanhã.